Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Bateria acabando, adeus vida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém vir puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem cheiro Só pra ver se arranca um texto de você de mim E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixar no pouco de cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixar no pouco de cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais Ainda deixo de te amar Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Bateria acabando, adeus vida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém vir puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem cheiro Só pra ver se arranca um texto de você de mim E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixar no pouco de cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixar no pouco de cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais Ainda deixo de te amar